Vamos fazer um teste aqui da nossa parafusadeira Bosch GSR714 com 4 metros de fio, pai. Essa parafusadeira, ela é muito boa. Porém, pessoal, eu apertei além do limite e aconteceu uma tragédia. Quebrou a cabeça do parafuso. Mas foi propositalmente para que vocês entendam que nós temos um torque aqui. Essa é a única parafusadeira que tem esse limitador aqui, ó, de torque. Isso aqui é força, pessoal. Eu vou deixar um vídeo na descrição mostrando como eu apresentei ela toda, entendeu? E onde eu comprei tá na descrição. Aqui, pessoal, temos a força que se você colocar aqui, ó, dependendo do número, ó, quando eu aperto aqui, ó, ela vai parafusar. Porém, se chegar um certo aperto aqui, ó, se eu segurar até com a mão segurando, ó, ela não passa. Você tá vendo? Ela roda. Se chegar um aperto, ó, ela tem uma catraca que não força além do limite necessário. Então, quando você não tem essa possibilidade de regular, acontece essas tragédias aqui, ó. Pode quebrar o parafuso, pode luir o furo. Então, vamos colocar aqui agora, pessoal. Vou demonstrar a vocês com três tipos. Vou botar o normal, baixinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Aí eu coloco aqui, pessoal. E aperto. Pronto. O que é que aconteceu aqui? Como eu botei no torque 4, chegando em um limite aqui, ela não passa, ó. Ó. Por segurança, ela só fica aqui, ó. Se eu aumentar por 5, 6, 7, 8, ela vai dar um aperto maior no parafuso. Se vocês olharem, vai rodar mais um pouquinho, ó. Pronto. Rodou. E vai chegar no limite. Parou. Então, até aqui tá legal. Não preciso mais que isso pra apertar esse parafuso. Então, eu venho com o outro e coloco e já foi, pai. Além disso aqui, vou tá desperdiçando, ó. Pronto. Chegou no limite, acabou. Aqui, pessoal. Se eu aumentar aqui o meu torque, ó. Para uma parafusadeira que não tem essa regulagem, o que é que vai acontecer? Eu vou apertar de propósito aqui, ó. Ó. Olha o trabalho que dá. Ela gira. Você tem que empurrar com força. Ela vai começar a aluir a cabeça do seu ponteiro aqui ou a cabeça do seu parafuso. Porém, se eu reduzir, ela não passa disso. Porque ela já tem uma força necessária, ó. Seis, sete. Tá vendo? Então, ficou legal aí. Se gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal. E se quiser ver o teste dela, pessoal. O teste não, né? Eu mostrando a máquina, como ela funciona. Vou deixar o link na descrição. E se quiser ver o teste do 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 teste do